E gente, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o Pedro, do canal Pura Nosso Gigante E sejam bem-vindos a mais um vídeo de informação diária aqui Que eu tenho pra poder passar pra vocês É uma notícia sobre games focado para vocês E também é uma notícia de filmes Mas resolvo postar nos nossos canais aqui no YouTube Gente, vocês conhecem o Harry Cavill? Ele deixou a adaptação The Witcher da Netflix Para se focar em todos os esforços As futuras produções de Superman Com a sua volta é iniciada pelos esforços de Donald Johnson Mas agora que entrou a nova gestão da Warner E Discovery, Peter Safran, Jeff Skull, eles estão mudando tudo Decidindo a reiniciar a franquia E Superman de Harry Cavill está cancelado Harry Cavill está fora da DC agora Então o que ele vai fazer? O que ele poderia fazer? Voltar para The Witcher? Não, porque já tem muito lugar dele Então não deu lugar muito E agora já fui contratado para fazer uma adaptação De uma famosa franquia de jogos Denominada de Warhammer 40.000 Que no seu Instagram Harry Cavill já comentou que Essa franquia é uma das favoritas dele Ele gosta muito Ele é fanzaste dessa franquia Assim como The Witcher E por controvérsia que ele está batendo com The Witcher Por ter diferenças criativas A obra não está sendo tão fiel Ao quanto é o original dos jogos Warhammer parece que É as portas abertas Para ele fazer uma adaptação fiel Do jeito que ele quer Ele diz que por 30 anos Esperou muito para que isso acontecesse Que houvesse uma adaptação Do Warhammer com atores reais E agora que ele tem 20 anos De profissão Que está trabalhando como ator Nessa grande obra cinematográfica E está com a capacidade e habilidade suficiente Para interpretar E fazer o melhor trabalho Nessa franquia de Warhammer 40.000 E será o protagonista da série Da sua série favorita E pela primeira vez vai ganhar as caras Em um live action Acompanhado com esse jogo Que está sendo aí também desenvolvido Já foi até anunciado através de um trailer Um jogo baseado Mais um jogo do Warhammer 40.000 E o que vocês acharam dessa notícia? Gostaram? Então deixem aqui nos comentários Desse vídeo E até o próximo vídeo Do canal Pura do Sérgio Tchau Tchau